Ó, escuta-se aqui, um galã famoso que já viveu protagonistas, fez par com a Thaís Araújo na novela, que inclusive lançou a Thaís. Esse ator, gente, tá passando aí por uma situação meio delicada. Nem plano de saúde ele tem. Então, é o Vitor Wagner, que fez par com a Thaís Araújo na novela Chica da Silva. Ele fez um desabafo, dizendo que acabou de fazer 60 anos, que tá longe da TV, vivendo de alguns poucos trabalhos como ator, tá sem dinheiro, sem plano de saúde. Olha aqui, mas uma coisa ele tem, tá vendo essa foto? Olha essa foto, é recente, ele acabou de postar. Saradão? Uma coisa ele tem, músculos. Olha lá, ele postou essa foto na academia. Nossa! Mas disse que tá passando uma situação difícil, que não ficou com dinheiro, não. Não tem dinheiro suficiente, não tem plano de saúde. O que é que você falou, Judite? O Vitor Wagner. Uma saúde dessa, não precisa de plano. Por que não? O cara é saradão, meu. Saradão, mas não tem trabalho, vai fazer o quê? Não adianta. Ô, Judite, mas claro que precisa. Ô, a Judite se empolga, né, com os caras sarados, né? A Judite se empolgou com a barriga tanquinha do cara. Olha, o Geraldo, ele fez uma matéria com ele, né, uns anos atrás, né, que inclusive, que é importante eu falar aqui agora pra você, ele tinha dificuldade até pra... Ele tava vendendo coxinha na época pra poder se alimentar. Tadinho, né, gente? Assim, não há problema algum em vender coxinha, por favor de Deus. Mas tô falando, um cara que você vê galão, famosão, fez novelas aí, e aí chega aos 60 anos e fica numa situação dessa, né? É difícil, né? Mas então, eu acho assim, muita gente tem que aproveitar enquanto você tá no auge e fazer o seu pezinho de meia, né? Porque do contrário, é triste. É super triste isso. É, aí depois na hora, né? É super triste. É mais velho. Só que aí o cara, quando tá numa situação boa, ele não tá nem lembra, nem tá nem aí, né? Então, meu, gente... É complicado. É super complicado. Mas assim, o que eu falei, pelo menos ele tá lá, todo... Você viu? Ele postou aquela foto. Ele postou a foto e fez um desabafo. Pelo menos ele tá todo... Saradão, acho que... A Judite ficou empolgada. Mas o que a Judite falou tá certo. Ele tá reclamando que ele não tem plano de saúde, mas aparentemente ele tá com saúde. Pelo menos, por enquanto, graças a Deus, olha lá, o cara tá ótimo. Mas não tem trabalho, pô. Fica difícil. Complicado. Complicado.